Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma OCP, ou seja, uma oficina de Coração de Personagens. E o tema central vai ser a atuação e a performance. A não diferença entre um diamante e uma pedra. Qual a ideia desse vídeo aqui? É entender como a linguagem, a forma, o revestimento, como a roupagem que você dá, aquilo como você fala e o objeto daquilo sobre o qual você fala, definem o quanto você valora o próprio objeto, muitas vezes. Muitas vezes a gente pode pensar, por exemplo, que certas expressões, certos modos de expressão, certas coordenações de ideias, engrandecem o objeto por causa da elocução, da poética, da vivacidade, do esmero, da afetação, enfim, das palavras. Como as palavras se alocam, dignificam, se intrincam, se elam, se conectam. Elam no sentido de corrente. Se conectam ao objeto de análise. E como isso é revestido como um tecido, costurado como um tecido ao redor do objeto, dignificando e engrandecendo a própria coisa. Porque a coisa é literalmente maximizada pelo como ela é propagada e expressada através do como ela é entendida e como ela é, de maneira da linguagem, expressada. Ou seja, a expressão do objeto, ou como a gente expressa-se sobre o objeto, podem defini-lo com uma certa grandeza. Aqui, nessa CP, é a atuação e a performance. Qual é a atuação e a performance? É como você atua, como você tem de performance consigo mesmo, para tratar as palavras e, através das palavras, literalmente preencher de conteúdo. Ou não preencher, mas extrair o conteúdo pela sua interpretação com palavras que adequam-se à estética. A estética subjetiva de quem te ouve. Ou seja, que te dão status como interlocutor entre você e o objeto de análise ou o objeto analisado. É muito interessante. Se você usar palavras, por exemplo, pega um objeto e fala, olha, por exemplo, uma caneta. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Uma caneta. Temos uma caneta. Vocês conseguem ver? Acho que dá, né? Tranquilamente. Você olha para ela e observa a atuação e a performance. Você fala, um objeto materializado pela obra e força humana, o esforço proletário e a descoberta de cientistas através da pesquisa, da reprodução e da experiênciação constante e do grande esforço de uma civilização temporal e espacialmente falando, que conduziram a descoberta e a domínio, a manipulação e a moldagem de elementos plásticos envoltos em uma tecnologia que vai prender, captar e expressar a tinta através da sua tubulação. Engenharia aplicada em todo o processo de existência do objeto que vai dignificar a sua utilidade e a sua grande competência e eficácia em cumprir a sua função. Ou seja, escrever todo o trato com todas as partes, toda a minúncia, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento gradativo, social e afetivo que custou sangue e suor de inúmeras pessoas no desenvolvimento e na produção de um objeto que literalmente manifesta, e literalmente cria, literalmente descreve a realidade através das palavras. Junto ao papel ou junto às ideias que também se moldam e transferem-se pela energia pulsante de um coração que vibra, de um coração que sente as emoções para as palavras seguintes concatenadas junto à realidade poética que a caneta pode expressar. Tudo isso aqui é atuação e performance. Você pega um objeto, você entende o contexto do objeto, você entende a formação do objeto, você utiliza a linguagem do objeto para você conseguir descrever a sua valoração existencial. O mais interessante disso tudo é que se eu chegar e falar, isso aqui é uma caneta de plástico e eu gosto dela porque ela escreve e é bacana porque eu consigo escrever coisas legais, eu faço conta com isso aqui e isso aqui é equivalente a tudo que eu falei anteriormente. Se você pensar em uma análise de YouTube, de um vídeo de anime, com uma pessoa fazendo tudo o que eu fiz há alguns minutos atrás e falando o anime é bacana porque eu gostei e olha que legal, tem lutinha, tem soco, tem sangue, olha que legal esse movimento, ou que legal essa caneta aqui, ela quebra, olha que legal, ela faz barulhinho, é equivalente. Tudo isso para dizer que não tem diferença entre um diamante e uma pedra. Um diamante é uma pedra. A diferença entre um diamante e uma pedra é que você gosta mais do diamante do que da pedra. Aliás, diamante é uma pedra. Ele é polido, ele é transformado, ele é moldado para ser algo que tenha valor. É arbitrário. Absolutamente arbitrário. Do mesmo modo, com essa caneta aqui, qual o valor dela? De acordo com as palavras que eu disse há alguns minutos atrás, isso aqui fundamenta a experiência sublime da escrita e da transmissão da subjetividade no papel. Isso aqui é o centro da existência da literatura. Entendeu? É o que dá vazão para a expressividade artística do ser humano, aplicando a sua subjetividade em máxima potência. Você está entendendo o que é a atuação e a performance? Ou você pega e fala, isso aqui é um receptáculo de tinta que escreve. Tem um negócio aqui chamado tinta, que eu não tenho a minha ideia do que é feito, que tem a cor azul, que transcreve palavras, sensações, realidades e emoções das mais diversas, das certas às erradas, das corretas às incorretas, das melhores às piores, assinaturas, cópias, originalidade. Tudo é criado a partir da escrita usando uma caneta. Ou rabiscar o papel. Ela serve também para você furar o papel. Ela serve também para você arremessar nos amigos. Ela serve para você, sei lá, prender alguma coisa, por causa da caneta e da tampa. Você pode usar ela para prender alguma coisa, prender papel. Isso aqui é para que serve mesmo. Enfim, para prender ela em algum lugar. Essa é uma ferramenta fundamental da humanidade. Qual o valor dela? O valor dela é a atuação e a performance daquele que a utiliza. Quando você pega, por exemplo, um mangá, um Vagabonde, sei lá, um Grand Saga. Tem outros aí, uns vídeos na internet que eu vejo de vez em quando. Aí tem os caras fazendo a performance da linguagem. Utilizando a linguagem de maneira calma, culta, metódica, pausada, com um tom de voz agradável para que a pessoa consiga se enturmar e narrar, flutuar junto à suavidade veluda da voz de uma pessoa com uma personalidade estável. É, você pode mudar sua voz se você quiser. Quando eu falo aqui, eu falo como eu falo sinceramente. Eu me expressando como eu mesmo. Mas eu posso também acalmar a minha voz, falar de maneira mais mansa, mais adequada, mais aveludada, tentando... Talvez pôr em uma emoção, assim, eu não sei como é pôr uma emoção. Eu não sou ator nem nada, mas você põe uma emoção na sua voz. Aí você põe uma emoção contida na sua voz e atua com a palavra e você fala Isso é sublime. Isso me causou um arrepio na espinha dorsal. Eu estou maravilhado com a técnica expressiva desse autor. Eu realmente dou um tec, né? Eu tenho uma ansiedade na voz, então eu acabo jogando a voz para o alto. Mas eu posso abaixar o tom e pensar a técnica utilizada na produção desse objeto é uma técnica de honra que honra a humanidade como um todo. Que mostra o quanto a gente é superior aos outros seres vivos e o quanto a gente pode alcançar de conquista do meio ambiente. Você pode modular a sua voz, modular a sua performance. Geralmente a gente expressa a nossa personalidade. Tem personalidades mais aceitas ou menos aceitas. Mas a diferença entre elas é que elas são personalidades. Só isso. É que nem um diamante e uma pedra. A mesma coisa. Então a pegada é... A atuação e a performance fazem o tecido que reveste a realidade, que reveste a aceitabilidade de carisma, que reveste a sua conexão com a mensagem e conexão com a comunicação. Ou seja, como você valoriza a própria comunicação do interlocutor ou do emissor, no caso, que está conversando com você. Está colocando informações ao bel prazer, junto ao ar, junto à atmosfera, que são, digamos, compartilhadas por ambos. A informação propagada é compartilhada com aquele que está recebendo-a. Mas ela é também compartilhada com aquele que a emitiu. Que é o emissor. Que é o cara que falou. No fim das contas. Então, tudo isso é atuação e performance. Tudo isso é a diferença entre um diamante e uma pedra. E quando eu vejo pessoas vangloriando expressividades, elas estão vangloriando moeda. É a mesma coisa que você dá mais valor para 100 reais do que para 100 dólares. Ou mais valor para 100 dólares do que para 100 reais. É papel moeda. Representa alguma coisa. Qual o valor real? Escolha. É lastro de moeda. É lastro para valoração. Se você vê uma crítica aprofundada, falando de maneira muito metódica, com conceitos e palavras complexas, com interconexões elaboradas, com subjetividade e pessoalidade, alma, essência, sentimento, paixão. E junto disso você fala o quanto isso te afeta, o quanto isso é magnífico, o quanto isso é... Tipo, vários canais do YouTube fazem isso. Ou, sei lá, faz aquele tom de convencimento de que você está descrevendo o objeto como ele é, dando a verdade do objeto, dando a crítica adequada, uma abordagem elaborada, uma abordagem esteticamente agradável. Isso é atuação e performance. Atuação e performance e a minha teoria é a não diferença entre um diamante e uma pedra. A não diferença entre uma performance e outra. A não diferença entre uma atuação e outra. Entre uma subjetividade e outra. Entre uma apreensão do objeto e outra apreensão do objeto. Tudo bem que você pode acreditar na minha apreensão dos primeiros minutos. Na minha descrição dos primeiros minutos. Ou você pode menosprezar e falar, eu só quero simplificar as coisas, eu quero ser raso, eu quero que isso aqui seja uma caneta. Mas você pode sim, através de uma caneta, descrever o grande heroísmo da técnica humana. O design, porque tem esse buraquinho genial aqui no meio. A cor que representa exatamente uma correspondência entre a cor da tinta e a cor do plástico utilizado na tampa. Para você identificar automaticamente que essa caneta tem a tinta azul. Para que você não tenha que testá-la num papel para descobrir na experiência e na prática qual a cor da tinta. Enfim, a materialidade dela, a lisura, a marca, deixada no cantinho aqui como um atrito, tem uma textura dentro do plástico. Você tem essa ponta aqui que é hermeticamente adequada, esse encaixe. Essa bolinha central aqui que prolifera a tinta e distribui a tinta. Uma ponta fina ou média que consegue dar uma suavidade no contorno da letra. Uma escrita harmônica, uma escrita suave, uma escrita adequada e expressiva. Tem outras canetas muito mais, digamos, tecnológicas que conseguem transformar a escrita de maneira ainda mais artística. Você pode ter palavras e estéticas e expressão artística muito mais proficiente, muito mais eficiente, muito mais belas, muito mais sublimes. Através da tecnologia que você vai utilizar na distribuição da cor. E aqui vai ser a haste de plástico ou a haste, qual for o material ou qual for a forma do material da haste. Pode ser uma haste elaborada, pode ser uma haste esteticamente mais chamativa, pode ter cores diferentes. Mas de modo de outro ela tem que ter uma funcionalidade de adequar-se aos seus dedos e cumprir a sua função, que é ser uma caneta. Tudo isso no objeto, que pode ser simples ou pode ser complexo. Tudo isso é uma atuação e performance. Tudo isso é a não diferença entre um diamante e uma pedra. Ou entre uma caneta e outra caneta. Ou entre uma perspectiva subjetiva de apreensão de uma obra de arte e outra perspectiva subjetiva de apreensão de uma obra de arte equivalente. Ou seja, da mesma obra de arte. Duas pessoas observando o mesmo objeto. Tudo isso é aprendido, tudo isso é desenvolvido, tudo isso é técnica de convivência. Tudo isso é uma coisa que você matura conforme você se materializa como um indivíduo. Conforme você sedimenta, conforme você se identifica e se torna o que você é. E se expressa como você se expressa. Tudo isso é atuação, é performance e é não diferente das outras coisas. E tudo isso pode ser equivocadamente pensado como superior, equivocadamente pensado como melhor, utilizado como melhor. Egoicizado, ou seja, de maneira arrogante. Você pensar que você entendeu melhor, se expressou melhor. E toda a estética, narrativa, visual, de convencimento, de uma trilha sonora imersiva que consiga cativar junto a voz de veludo do interlocutor, do interlocutor, do emissor. Uma voz agradável que te convence através dos raciocínios metódicos, específicos e pontuais que conseguem dar a vazão do valor e integridade do objeto analisado. E mostrando o quanto o objeto analisado é extremamente interessante, extremamente potente e afeta a sua realidade. E você tem que ter um culto junto a mim, junto a minha experiênciação, desse objeto sobre o qual estamos sendo afetados, do qual estamos sendo afetados. Então é mais ou menos isso, é como você modula a sua expressividade e como a sua expressividade pode ou não ser aceita através da sua atuação sincera ou não, construída ou não, da sua personalidade, da sua performance construída ou não. Que dá uma consequência que é equivalente a não ter diferença entre o diamante e uma pedra, não ter diferença entre uma expressão e outra. Cada um ser único, particular, intransferível e incrível em si mesmo, expressando-se como se expressa, entendendo como entende e sendo o que é. E essa é a pegada. E essa é a CP. Ela é inspirada na minha pequena irritabilidade, entre aspas, de autoestima mesmo. De ver o quanto pessoas são incríveis e conseguem ter essa transmissão de informações com conceitos que envolvem emoções. E conseguem, através da intensidade, afetar os olhos, os sentidos e as expressões, digamos, de carisma ou mesmo emotivas no seu coração. Sim, eu não estou usando as palavras certas aqui, porque as palavras certas é cada um que tem, cada um se expressa num modo muito particular. Mas a pegada é, essa expressividade esteticamente sublime é equivalente a um diamante, entre aspas. E a minha seria equivalente a um meu próprio diamante, que para outras pessoas é uma boa pedra. Mas é isso, é assim que funcionam as coisas e não vai mudar mesmo. Estou usando só por esse vídeo mais para mostrar a atuação e a performance e não para mudar alguma coisa, na verdade nem é crítico isso aqui. Isso aqui é só especulativo, é só de entreter mesmo, para mostrar o quanto as coisas são engraçadas e o quanto eu acho engraçado tudo isso. Mas é isso, pessoas não vão me estender mais não, foi um vídeo estranho, mas foi divertido de fazer. E que bom que a caneta foi um bom objeto para fazer uma análise caótica, mas sem roteiro. Com roteiro fica muito melhor, porque você escreve as palavras, depois você narra as palavras, então é uma coisa muito mais artificial. E quanto mais artificial é e mais engessado, mais teatral é e quanto mais teatral, mais convence. Então é assim que funcionam as coisas. Se o teatro estiver posto, se o roteiro estiver posto, o roteiro cria o seu desfecho e o roteiro engrandece o seu desfecho. Então isso é você sendo comprado e você comprando a expressividade da atuação e performance alheia e dando valor de diamante e valor de pedra aleatoriamente para aquilo que você alocar valor de diamante e valor de pedra. Porque é assim que as coisas funcionam. A gente aloca coisas. E é isso, pessoas. Até mais aí. Estendi um pouco mais do que devia, talvez. Não sei. Até uma próxima OCP. Falamos aí, pessoas.